Eu continuo aqui em feijão de inverno, Fernando Baracato. Roni fazendo uma continha ali. Quem que vai pagar aí? Tá difícil pra sair esse dinheiro aí, Roni? Tá difícil pra sair o dinheiro pra pagar aí? Eu que vou ter que pagar essa conta? Já saiu, já tá pago, velho. Aqui é que nós não tem essa enrolação, não. Pô, eu tô fazendo a continha, eu também quero entrar na cota. É, a cota é boa dividir, né? Tô indo no alto. Obrigado por ter feito a cobertura do seu aniversário, foi bacana. Você é um pessoal bacana, muito bacana pelo seu aniversário lá. Cara, é um prazer imenso recebendo vocês lá. Ó, Cláudio Nicolana no palco. Silvio Fidelis, secretário de Educação no município de Vazia Grande. Sempre prestigiando o grande evento, podia pautar aqui, na Pejoada Inverno, o Fernando, né Silvio? Sim, estamos aqui prestigiando o Fernando Maracate, Pejoada 2022. Grande evento aqui em Chapada dos Guimarães, que abrange todo o estado de Mato Grosso. Sem dinheiro em Minas Gerais. Sai, Samba, aí. Sai, Samba, sei lá. Sai, Samba. Sai, Samba. Ó, Rony. Bote o Rony aí. Quem que foi? Você acabou encontrando a Samba, né? É. Ei, ele não vive sem você, Samba. Estava falando de listar nele, cadê o Azama? É, Azama e Carol Vem aqui prestigiar o meu joelho de inverno, o Fernando Baracá Sim, sem dúvida Um evento maravilhoso Onde o Fernando colocou aqui entretenimento Entretenimento Onde o Fernando colocou entretenimento Com esse belo empreendimento Com essa bela região do Chapada do Guibaraí Então, tarde, parabéns a todos vocês Ao Fernando, toda a equipe Com esse feliz evento aqui na Chapada do Guibaraí Eu continuo aqui na feijora de inverno, o Fernando Baracá Sabe, não volta, mora, a gente Vem aqui, vim, vim Vamo, 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 vim O que você tá achando da feijora de inverno do Fernando Baracá, tia amiga? Nossa, eu nunca vim É a primeira vez Eu tô achando ótima, eu tô adorando E o pior de tudo Vamo, vim Eu nunca esperei que um programa seu As pessoas não valorizam Vamo, vim Vamo, vim Vamo, vim Vamo, vim Vamo, vim Vamo, vim 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 Vamo, vim Vamo, vim Vamo, vim Vamo, vim 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 essa diferenciada aqui no evento e vamos que vamos, é uma satisfação enorme estar presente. Conta um pouco da sua história aí rapidinho para o pessoal conhecer melhor do Kevin aí que está assistindo o programa em casa. Pô, acredito que a galera do show vai ver bem, o show está bem eclético e o Kevin é isso, né? Canta funk, canta funk sertanejo e é isso, é uma mistura de tudo um pouco, tenho certeza que a galera vai curtir. Música Tem algum projeto que está montando agora para essa reta de final de ano, Kevin? Tem bastante coisa para sair esse ano, né? Vou começar agora a produzir um álbum e acredito que esse ano ainda sai, mas tem muita coisa ainda por vir aí, vários feats, enfim, tem bastante coisa. É uma cara que Deus te dê muita saúde, muita proteção, que a gente fala sempre para a rapaziada que vem em Cuiabá, né? Fazer sucesso é difícil, manter é mais difícil ainda e que você continue mantendo esse sucesso e não perca o chão, continue com essa similidade e simplicidade sempre. Obrigado, viu? Deus abençoe e tamo junto. Grande Kevin, marcando presença aqui na Feijuara de Inverno, no Fernando Baracato e Chapada dos Guimarães. Pra você, tamo junto. Só você, só você! Ela tá soltada, pra ajudar o que ele vem ver. Aqui é a vontade, tá procurando um cara que nem eu. Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele vem ver. Joga a mão pro autor! Agora é tudo o que seu coração não faz door! Nothing more for you.